O que é que já fez aqui no Rock in Rio? Já estou a ver chutes agora, já vi de James, David Fonseca, Rui Veloso... Já, e andou a passear, ao que sei, pelo mundo inteiro, não é? Você é uma pessoa extremamente importante, não é? VIP, claro! O que é que costuma fazer? Eu adoro viajar, também o meu trabalho é mesmo esse, é vender viagens às pessoas. Vender viagens às pessoas, e em vez de andar a vender viagens, você nasce uma zera, mais vezes no Rock in Rio. Oh pá, isso sempre! Façam mais Rock in Rio, as várias vezes por ano! E então, e de resto, diga-nos, conta-nos um pouco mais da sua atividade profissional. Atividade profissional? Eu sou agente de viagens, não é verdade? Mas você está aí com o bigode um bocado esquisito, porquê? É bem, eu sou a gente que matou do tipo de papéis, não é verdade? Hoje sou a Patrícia! Você está aí com o bigode um bocado esquisito? É bem, eu sou a gente que matou do tipo de papéis, não é verdade? Ah, você é traveste? Não! Não? Então, porquê? Porquê é que está com o ar tão zé Castelo Branco? Você também está com o tipo veríssima, não sei porquê! Mas eu vim ver os chutos, e eu sei que o mais apropriado seria trazer isto! Portanto, e eu sou a administradora, portanto você não pode fazer...